Descrição técnica do código de problema OBDII, circuito de detecção do relé de potência TCM o que significa P0888, este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força e se aplica a muitos veículos OBDII. 1996 mais recente, isso pode incluir, entre outros, veículos da Hyundai, Kia, Smart, Jeep, Dodge, Ford, Dodge, Chrysler, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força. Se o seu veículo tiver armazenado um código P0888, acompanhado por uma lâmpada indicadora de mal funcionamento, 1000, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma condição de tensão inespecífica no circuito de controle do relé de potência do TCM. Embora alguns módulos de controle de transmissão para veículos equipados com OBDII e parêntese que fecha estejam integrados ao PCM, a maioria são componentes independentes, os códigos relacionados ao TCM são armazenados como códigos P, códigos B ou códigos U, dependendo da marca e modelo do veículo. Se um código P0888 estiver armazenado, há uma boa chance de que também existam outros códigos PCM e, ou TCM, o QEM é um sistema complexo de fiação e conectores que é utilizado para transmitir dados entre o TCM e o PCM. Os dados, incluindo códigos armazenados, também podem ser compartilhados com outros controladores via QEM, a velocidade de entrada e saída de transmissão, RPM, a velocidade do veículo e a velocidade da roda são compartilhadas entre vários controladores. Esses dados não são utilizados apenas para comparação em sistemas de controle eletrônico de tração, mas também em sistemas de freios anti-bloqueio e sistemas eletrônicos de controle de estabilidade. Esse código é único, pois geralmente é armazenado apenas se outros códigos relacionados ao sistema de controle de tração estiverem presentes, podem ser códigos relacionados a problemas mecânicos ou eletrônicos. Os sistemas de controle de transmissão eletrônica em veículos equipados com OBDI são controlados usando uma rede de computadores, chamados módulos de controle. Isso envolve comunicação constante entre os vários módulos de controle via rede de área do controlador. QEM, o PCM utiliza sinais de entrada de vários motores e sensores de transmissão para calcular a estratégia de mudança de transmissão automática. Uma bomba de alta pressão, dentro da transmissão, força o fluido através do corpo da válvula e para dentro do conjunto da haste. Além de lubrificar e resfriar a transmissão, o fluido de alta pressão permite que as embreagens se separem momentaneamente da haste, para que a relação de transmissão possa ser alterada sem problemas. Um ou mais solenoides de controle eletrônico de pressão, EPC, ajudam a regular a pressão do fluido. Os sensores de pressão eletrônica, EPC, fornecem ao PCM dados pertinentes sobre a pressão do fluido em vários pontos da transmissão. Os solenoides de mudança eletrônico são usados para interromper o fluxo do fluido de alta pressão, para que a transmissão mude de marcha quando comandada. O PCM usa sinais de entrada de tensão do sensor de velocidade de entrada e do sensor de velocidade de saída da transmissão para determinar se a transmissão está mudando eficientemente, como em muitas outras avarias da transmissão automática. Um código do sistema de controle de transmissão pode ser causado por uma falha elétrica ou mecânica. Se o PCM detectar um mau funcionamento que exija iluminação 1000, um código P0888 será armazenado e uma 1000 poderá ser iluminada. Um exemplo de um módulo de controle de transmissão TCM típico, qual é a gravidade deste DTC? A tensão da bateria é fornecida ao TCM usando um, ou mais, fusíveis e, ou relés de contato. Se o TCM ou PCM detectar tensão insuficiente na fonte de entrada, do relé ou do fusível, um P0888 será armazenado e um 1000 iluminado. Se esse código estiver armazenado, você deve ter notado que sua transmissão muda muito mais severamente do que o normal. Se o seu veículo exibiu um código P0865, ele deve ser diagnosticado o mais rápido possível. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha P0888 podem incluir controle eletrônico de tração desativado Padrões de mudança de transmissão erraticos falha na mudança de transmissão Outros códigos relacionados a BAS desativado Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código podem incluir relé com defeito ou fusível queimado, link fusível, Falha no sensor de velocidade do veículo Circuito abertos ou em curto circuito No quem falha na transmissão mecânica TCM, PCM ou erro de programação com defeito Quais são algumas etapas da solução de problemas do P0888? Você precisará de um scanner de diagnóstico, um volt, homímetro digital, DVOM e uma fonte de informações confiáveis do veículo para diagnosticar com precisão Um código P0888, um osciloscópio também pode ser muito útil no diagnóstico de vários sensores de velocidade Você pode economizar tempo pesquisando boletins de serviço técnico, TSB, que replicam o código armazenado, veículo, ano, marca, modelo e mecanismo e os sintomas exibidos Esta informação pode ser encontrada na fonte de informações do seu veículo Se você encontrar o TSB certo, ele poderá gerar uma solução rápida para o seu diagnóstico Depois de conectar o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recuperar todos os códigos armazenados e os dados pertinentes do quadro de congelamento Anote as informações caso o código se mostre intermitente Depois disso, limpe os códigos e teste o veículo até que uma das duas coisas aconteça O código é restaurado ou o PCM entra no modo de prontidão O código pode ser mais difícil de diagnosticar se o PCM entrar no modo de prontidão neste momento Porque o código é intermitente, a condição que causou o armazenamento do P0888 pode precisar piorar antes que um diagnóstico preciso possa ser feito Se o código for restaurado, continue com o diagnóstico Você pode obter vistas da face do conector, gráficos de pinagem do conector, gráficos do localizador de componentes, diagramas de fiação e fluxogramas de diagnóstico Referentes ao código e veículo em questão, usando a fonte de informações do veículo Realize uma inspeção visual da fiação e dos conectores relacionados Repare ou substitua a fiação que foi cortada, queimada ou danificada Use o DVOM para testar os circuitos de tensão e terra no TCM ou PCM Se nenhuma tensão for detectada, verifique o relé do sistema e os fusíveis relacionados Substitua os relés com defeito e, ou fusíveis queimados, ou com defeito, conforme necessário Se tensão e terra forem detectados no TCM, teste o circuito correspondente no conector PCM Se nenhuma tensão for detectada lá, suspeite de um circuito aberto entre o componente em questão e o PCM Se a tensão for descoberta lá, suspeite de um TCM com defeito, PCM ou um erro de programação O P0888 geralmente é armazenado devido a um relé de contato com defeito Link fusível queimado ou fusível queimado